Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série Quem tá gostando aí? Cês tão aprendendo muito comigo? Se você tá aprendendo, comente aqui embaixo se você já aprendeu alguma coisinha E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como você usa sombra clara no seu olho Como a combinação, como você aplica, o que você usa no seu côncavo, aonde está o seu côncavo Então tudo isso no vídeo de hoje, hein mulher? O bom da sombra clara é que você pode ousar no seu batom, você pode usar o batom que você quiser Que é super legal E o melhor gente, não tô usando delineado gatinho, hein? Olha só, não tô usando delineado gatinho pra vocês Então é isso, chega de papo e vem saber como que passa a sombra clara e como usar Bom meus amores, vamos começar, não é mesmo? Porque hoje a make é clarinha e é super fácil de fazer, vai por mim Bom, vocês lembram que bem lá no começo da nossa série pra maquiagem pra iniciante Eu falei pra vocês os materiais que vocês precisavam, a paleta que você pode ter, que é aquela colorida gigante E hoje nós vamos usar ela, porque gente, ela tem as partes coloridas Que a gente vai aprender também em breve E também as partes neutras, que é o vídeo de hoje Bom, quando eu uso sombra clara nos meus olhos, o que é bem comum durante o dia a dia, porém eu faço o delineado gatinho Mas pra não confundir a cabecinha de vocês, eu não usei hoje o delineado gatinho Eu só estou usando as combinações de sombra Vocês tem a dúvida de qual sombra usar e qual combinação fazer Quando eu uso sombra clara nos olhos, eu gosto de fazer o meu côncavo Eu gosto de passar um marrom no côncavo Porque eu acho que só a sombra clara no rosto é a sombrinha A sombrinha é clarinha No rosto, o rosto fica muito pelado Então eu gosto de fazer um côncavo E pra fazer o côncavo, eu mostrei pra vocês os pincéis Vocês lembram que eu falei, né, no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Se você não sabe de nada que eu tô falando, gente Eu estou fazendo uma série aqui no canal Maquiagem pra iniciante E o link do... E o vídeo que eu falei dos materiais que você precisa pra começar a se maquiar Tá aqui embaixo, vou deixar aqui pra vocês E eu falei do pincel de esfumar, gente Ele é o que a gente usa no côncavo Eu gosto de passar um marronzinho Um marronzinho aqui que é um marronzinho terra Uma cor quente Então eu vou com o pincel de esfumar Lá no marron que eu acabei de mostrar pra vocês E se você não sabe onde é o seu côncavo Vem comigo Pega seu dedinho E olha, abre o olho assim E finca aqui, ó Sentiu esse ossinho que a gente tá colocando na mão? Aqui é o seu côncavo, né? Onde que afunda o seu dedo aqui, olha É o côncavo Então é aqui que você tem que passar a sombra Então eu venho com o pincel de esfumar já E vou bem de leve, ó No meu côncavo Tá vendo que o pincel ele finca, ó Ó, o pincel entra no seu côncavo Tá vendo? Então aqui é o côncavo E olha, movimentos de vai e vem Com o pincelzinho bem leve Viu que não tem segredo? Pra sombra... Eita Pra sombra ca... Rebobina Pra sombra clara Gosto de fazer o côncavo Com o marrom O que foi? Olha, levantou Fica com o pincel de carol ali na cozinha Por que você vai? Ah, tá, peraí Então, meus amores Eu vou com a mão bem de levinho Nesse movimento de vai e vem, olha Fazendo o meu côncavo com o marrom Pra dar uma corzinha a mais E uma profundidade no olho Por isso que eu uso o marrom no olho Pra dar aquela profundidade Um olho, né Uma corzinha escura no rosto Porque eu gosto Então eu faço O marrom aqui E vocês sabem que sempre quando eu uso sombra Ou ensino alguma maquiagem pra vocês Eu gosto de usar como primer Um corretivo Ou um primer também Caso você tenha Se você não tiver o primer Que, claro, você é uma iniciante Você não tem mil produtos aí na sua casa Você usa o corretivo Ou até mesmo a sua base Pra fixar a sua sombra Vou pegar aqui na minha paletinha de corretivo Muitos de vocês estão me perguntando Aonde que eu encontro Essa paleta de corretivo aqui no Brasil Eu já encontrei ela No centro Opa, desculpa Eu já encontrei ela no centro Nessas lojas xing-ling Sabe Onde vende Buxinhas Pulseiras Essas coisas de bijus Eu já encontrei Aí tem uma parte de maquiagem Eu já encontrei por 15 reais Tem uma coisa aqui Em BH Que eu acho que fica em contagem Na Tiradentes Que é a Beco Acessórios A minha amiga também já encontrou o dela lá Então se vocês são daqui A Beco Acessórios também tem Bom E pra sombra clara É um segredo que eu tenho Que eu adoro No início do meu olho Eu vou passar esse beijinho aqui Que ele é um pouquinho claro E opaco Vocês estão vendo? Que é esse aqui Tá vendo? Que ele chega até a ser um branquinho Então eu vou passar esse E depois eu vou mesclar com esse aqui Que é um dourado mais forte Mais escuro Como eu posso dizer pra vocês Primeiro eu passo esse No canto do meu olho E esse aqui Eu vou mesclar Por toda a minha pálpebra Vou dar o mesmo pincelzinho Meus amores Sempre delicadeza Se você quer se maquiar Tem que ser delicada Então eu vou passar aqui Olha Tá vendo como que já pigmenta E fica super clarinho Então eu passo aqui No início do meu olho E agora eu pego o outro Dourado Que eu falei pra vocês E estico a minha pálpebra assim E passo Ó E faço esse movimento Aqui no côncavo Ó Fincando aqui Pra não passar do côncavo A sombra clara Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas aqui ficou um pouco mais claro E aqui um pouco mais escuro Fazendo aquela linha muito estranha Que eu não gosto O que que eu faço? Eu viro o pincel Não sei se eu tô na cara dela Ou batom em você Obrigada, busão Pronto? Posso gravar? Bom Eu viro o pincel Do lado que não tem sombra Do lado que eu não peguei sombra nenhuma E faço esse movimento aqui, ó Na divisão que está Eu faço esse movimento de zigue-zague Que vai vir sombra pra cá Pra lá, pra cá, pra cá Embolando tudo Então eu faço esse movimento Pra não ter divisão nenhuma E ó Passo por toda a pálpebra Contornando o meu globo ocular, ó Dessa forma E pego o pincel de sumar novamente Porque meio que sumiu o côncavo E sem pegar produto Eu faço assim Porque já tem um pouco de produto De sombra aqui no pincel Então eu não pego o produto E tá pronto, gente A sombra clara já está pronta Não precisa de exagero Não precisa de dificuldades A sombra clara é uma sombra mais fácil De ser trabalhada Não tem segredo nenhum É só você saber combinar A sombra clara com o seu côncavo Eu disse pra vocês Eu gosto de ter um fundo claro Pra usar o delineado gatinho Mas se você não gosta Não tem problema Você pode usar assim também E caprichar na máscara Como eu caprichei aqui nesse olho Mas caso você queira Pode também passar o gatinho Bom Agora na linha d'água Como que a minha pálpebra Já tá totalmente clara Eu gosto de passar um lápis pretinho Eu passo bem na minha linha d'água Gente Esse que eu estou usando É da Avon Que eu ganhei Da... Gente, eu não consegui tirar Aquele trem dele Aquele plástico Dessa parte aqui Mas ele é um da Avon Que tem essa coisinha aqui De exsumar também Então quando eu uso Sombra clara no olho Eu gosto de fazer Uma linha d'água bem pretinha Mas sem esborrão Sem nada Um traço bem fininho Na linha d'água E agora eu vou caprichar Na máscara de cílios Eu vou usar essa aqui primeiro Que é a máscara Máscara Que é a máscara alongadora Da Avon Gente, ela alonga muito Eu vou fazer resenha aqui No meu canal pra vocês Bom, minhas princesas Como eu estou com a sombra Totalmente clara Com bastante máscara de cílios Eu gosto de ousar um pouco No batom Eu dou essa dica pra você também Que tá me assistindo Se você tá com a sombra clara E você aprendeu hoje A passar uma sombrinha clara Utilizando o côncavo Um marronzinho bem quente Você pode ousar na sua boca Você pode passar um vermelho Um vinho Um roxo Um rosa Até um nude Já que você quer um todo nude Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado De aprender Na nossa série de hoje Vamos usar uma sombra clara E usar também um côncavo Gente, super bonito Com marrom Porque, gente Você usando marrom no côncavo Fica super charmosinho Então é isso Se você gostou Clique em gostei pra me ajudar Se inscreva aqui no canal As minhas redes sociais estão aqui Porque quando eu não estou aqui Eu estou lá Batendo um papo com vocês Tá bom? Então é isso Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Gente, passou muito ônibus Aqui na minha rua Se sou dona cara dela Batua em você Não me atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar Essa música não sai da minha cabeça